Fala galera aqui é o Bucky e sendo mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da data específica que vai estrear a segunda temporada aqui no Brasil E também quando vai chegar aí do lado É isso mesmo, para vocês entenderem essa história galera eu peço que fique até o final do vídeo Deixa aí seu likezão e também galera se inscreva no canal do Bucky Você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd Porque eu sempre trago aí novidades de Kimetsu no Yaiba E lembrando não só de Kimetsu no Yaiba mas de vários outros animes Então já vai se inscrevendo aí e ativando o sininho de notificação Que vai estar ajudando eu ao canal também E também a você não perder mais nenhuma notícia sobre Kimetsu no Yaiba e outros animes E a meta de likes galera para esse vídeo é de mil likes e dez mil visualizações Eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar com isso Então já vai deixando aí seu likezão, também seu comentário e o seu compartilhamento E lembrando também a todos, você aí que tem um canal no Youtube assim como eu Independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo Eu vou estar divulgando você quando eu bater dez mil inscritos É isso mesmo, já estamos chegando aí a quase oito mil E logo logo batendo dez mil eu vou estar divulgando a todos vocês E em falar em divulgação galera, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky Lembrando é o segundo grupo do WhatsApp aí do canal O primeiro lotou, não tá saindo ninguém e muito menos entrando aí ninguém Então se você quer divulgar aí seu trabalho, seu canal, seu conteúdo da internet sendo lícito Você pode entrar aí nesses grupos e estar divulgando Lembrando a todos aí galera que são aproximadamente 900 pessoas juntando aí esses três grupos Então é muita pessoa pra você estar divulgando o seu conteúdo Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Galera, eu trouxe um vídeo da segunda temporada aí que até bombou na internet Em relação aí de uma notícia oficial que seria em setembro e outubro a segunda temporada lançada no Japão E ao mesmo tempo viria simultaneamente para o Brasil Eu fazendo as minhas pesquisas eu vi que o lançamento na verdade no Japão seria de julho a agosto E no Brasil seria aí em outubro Então quer dizer, primeiramente vai ser lançado aí no Japão Então assim, geralmente quando o anime lançado no Japão vem simultaneamente ao Brasil Mas essa data de outubro que eles não se passaram Possivelmente seja uma data do começo da dublagem aí do anime da segunda temporada Aí vocês falam, poxa Buck, mas eu sou otaku raiz, curto ver anime legendado Mas galera, teve aí um hype na verdade em relação ao anime dublado na Netflix Alcançou muitos fãs, alcançou muitas pessoas, até mesmo as pessoas que já tinham visto até o filme de Kimetsu no Yaiba Quando viu a dublagem aí, achou perfeito a dublagem Eu mesmo em particular achei muito boa E também quero ver o filme, na verdade eu já vi o filme de Kimetsu no Yaiba dublado E eu quero ver a segunda temporada a dublagem Como será aí, digamos os personagens para não dar spoiler Os personagens da segunda temporada Então assim, vai ser perfeito, perfeito Então lembrando a todos, só resumindo aí Esse vídeo, aí no caso de julho, agosto será lançado o anime no Japão E em outubro, aí possivelmente começará as dublagens do anime Vai ser mais ou menos como foi Jujutsu Kais Um exemplo, tá no episódio 15, aí é legendado E no episódio 5 aí está dublado Então no caso primeiro eles vão lançar aí vários episódios legendado E vai vir a dublagem assim, criada ativamente Não acompanhando aí legendado, mas bem atrás um pouquinho Aí vocês falam, poxa Oba, que legal Mas aonde vai estar saindo aí o anime dublado? Galera, as três retentoras aí do anime de Kimetsu no Yaiba É a Netflix, a Control e a Fanimation No caso aí, eu acho que a Netflix é uma das três aí Que pode estar trazendo o anime dublado primeiramente aí para o Brasil Deixando as outras, digamos, entre aspas, comendo poeira Então assim, vamos focar na Netflix Ainda está disponível a primeira temporada na Netflix Se vocês puderem assistir, vai estar ajudando muito Eles a trazerem a segunda temporada para a plataforma E assim galera, a gente ser aí muito feliz Vendo a segunda temporada aí totalmente dublada Beleza galera? Então aí também temos a meta de comentários A meta de comentários para esse vídeo galera É de 100 comentários Você fazendo aí isso Eu vou estar trazendo um vídeo especial Sobre Kimetsu no Yaiba Aí onde não passou em nenhum canal no YouTube Então assim, bater essa meta de 100 comentários Eu vou trazer aí um vídeo especial Que eu deixei separado para todos vocês Beleza? Eu conto com a ajuda aí de todos vocês Para a gente bater aí todas essas metas Então galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau tchau